Centro da cidade, os lugares mais importantes da nossa cidade, Rio de Janeiro, RJ, por favor, homenagem àquele que vai deixar saudade. Quando eu disser Charlie, vocês dizem Brown! Charlie! 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 Quando eu disser Charlie, vocês dizem Brown! Charlie! 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 Yeah! Yeah! Seria o vagabundo, ele gosta de barulho, então vem comigo! Tirei a roupa... Oh! Tirou a roupa, entrou no mapa, pensei, meu Deus, que bom que fosse. Tu me apresenta essa mulher, meu irmão, te dava até um doce. Sem roupa ela é de mágica, também tudo isso eu criei em Deus, meu bom, meu Deus, meu bom. Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol. O tempo toda tarde, tem a vida, já se foi aquele tempo da ladeira, já se foi aquele tempo da ladeira, já se foi aquele tempo da ladeira. Pela escritória na praia, eu tô sempre na área, eu tô sempre na área, eu tô na sua laia, não. Então, então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Deixe viver, deixe viver, deixe viver, deixe viver, deixe viver, deixe viver. Eu despedir motivo, pois eu pago tanto tempo. Ela me ignora, mas esperança eu ainda vivo. Eu tô free drama aqui, vou me entregar, mas antes mais! Mas quando eu para longe, talvez nunca veja mais! O dia para a hora se estender Deixe viver, deixe ficar Deixe já conquistar 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 Amaral, querido senhor Dupont Feliz Denei, cinto da cidade dos pessoas que sofrem Deixe Denei, Joga Se desprete com dignidade Um dos lobos do cenário nacional Querido e amado Quando eu disse a Johnny Vocês dizem não Jolly, Jolly Quando eu dizer Jolly Vocês dizem não Jolly, Jolly Jolly, Jolly Jolly Vai com Deus, vagabundo Jolly